Grava o pagode Grava o pagode Pagode Grava o pagode Eu tomo posse E E E E Grava o pagode Fazer um pop Galera É Eu vou estar gravando Um pagode Samba E Vou encerrar com o pop Vai encerrar Essa peste por hoje Para Deus Vou começar Com O samba Como posse da paz e alegria Como posse da sabedoria Como posse da bênção completa Como posse das portas da verdade Como posse da cultura e da vida Como posse do dia Maquedoria Como posse do amor No permão E Como posse do mesmo No pacem Como posse do Como fosse do que viver, como fosse do que viver, como fosse do que viver, como fosse da paz e alegria, Como o posse da sabedoria, como o posse da lei de confusão, como o posse da história, como o posse da fé, como o posse da felicidade. Como o posse da morte, como o posse da fé, como o posse da fé, como o posse da fé. Galera, agora para encerrar de vez essa festa maravilhosa de Deus e Deus e Deus, vou gravar o pop. Amém. 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 Amém.